Um bom professor é um professor que te ajuda a aprender e tal, né? Na escola ou por internet, qualquer que seja o recurso. Mas eu acredito que um excelente professor é aquele que, além de ensinar, ele se preocupa com o aluno também. E por sempre estar lendo os comentários de vocês, que é isso que me aproxima muito de vocês, é o comentário de vocês, é vocês me seguirem no Instagram e me mandarem mensagens, eu me preocupo com vocês. E eu acredito que isso é o que faz um excelente professor também. O professor que se preocupa. E por isso que eu vim fazer esse vídeo hoje. Um vídeo motivacional na realidade, né? Pra te dar um pouco mais de motivação pra você que tá se sentindo um pouco, né? Pensando um pouco triste, pensando que não vai conseguir aprender inglês, pensando que é muito difícil. Ou qualquer outra área da sua vida também, que você colocou um objetivo e você não tá conseguindo, né, realizar. Enfim, eu vou contar um pouco da minha história pra vocês. E eu espero que sirva de inspiração pra ajudar vocês a, né, conseguirem aprender esse idioma que vocês tanto, né, batalham e assistem vídeos e vão pra curso de inglês, tem professor particular, enfim, né, qualquer que for o método que vocês utilizem pra aprender essa língua. Eu comecei a aprender inglês, eu tinha 19 anos, eu tenho 26 agora, e eu queria aprender inglês porque eu estava prestes a começar uma universidade de letras, né, do curso de letras português e inglês. E eu não sabia nada de inglês, só sabia aquelas coisas que a gente aprendia na escola e tudo pronunciado errado, né, porque eu lia a palavra e eu memorizava exatamente como se lia, né, em português, no caso. Se fosse a palavra black, por exemplo, que é a palavra preto, né, a cor preta, eu diria, né, black e tentava memorizar que era com CK no final, entendeu? Então, meu inglês era péssimo. Eu sempre, eu me dediquei bastante nos primeiros seis meses do curso, e eu avancei bastante, mas depois de um ano e meio, eu fiz durante dois anos curso, depois de um ano e meio, ou um ano mais ou menos, começou a parte que eu comecei a me sentir desmotivada. Tinha tanta coisa acontecendo na minha vida, eu estava fazendo faculdade, eu tinha trabalho, ainda ia pro curso de inglês, era muita coisa ainda fora, né, amigos, família, dividir tempo pra tudo isso, estava, né, me, estava me matando. E o curso de inglês era o que, né, eu estava deixando de lado, não estava me dedicando o suficiente, não estava buscando tempo, tempo de, como é que eu digo, de qualidade, eu não estava buscando tempo de qualidade pra o curso de inglês. E isso, lógico, influenciou nas minhas notas, no meu rendimento no curso, e eu comecei a pensar de que eu não era capaz de aprender esse idioma. Estava me sentindo desmotivada e estava prestes a desistir. Na minha mente, eu já tinha desistido mesmo. E os meus professores foram cruciais para que eu continuasse, né, a aprender o idioma. Por isso que eu estou hoje aqui pra te dizer que eu estou do teu lado, não desista. Eu sou, se você está aprendendo, sou por internet, se você não tem professor aí do teu lado, se você não tem ninguém que te ajuda, eu estou aqui pra te dizer que eu estou aqui pra te ajudar e eu estou dizendo essas palavras pra vocês, pra vocês não desistirem. E hoje, tipo, seis, sete anos depois, né, que eu aprendi o idioma, moro nos Estados Unidos, já falo o idioma muito bem. Aprendi também muito bem no meu país quando eu cheguei aqui. Muita gente, né, perguntava quanto tempo que eu estava aqui. Eu dizia um mês, dois meses, e eles ficavam impressionados com o meu inglês porque eu me dediquei bastante mesmo no tempo que eu estava no Brasil fazendo aulas de inglês. Enfim, quando eu cheguei aqui, né, passei o tempo, estudei um pouco mais de inglês e agora eu estou fazendo aulas de mestrado. Eu estou no mestrado e eu estou fazendo aulas de ESL, que é English as a Second Language. Eu vou ensinar em college. Eu vou ensinar outras pessoas, né, que estão aqui nos Estados Unidos e que querem fazer uma universidade americana, mas que não tem o inglês suficiente. E eu estou me preparando pra isso. E hoje em dia, quando eu estou escrevendo, né, os meus artigos, os meus homeworks, os meus assignments, quando eu estou escrevendo tudo em inglês e que eu termino, que eu escrevo tudo e que eu leio e eu faço, meu Deus, eu não acredito que isso fui eu que fiz. Eu não acredito que eu escrevi isso, né. Se me dissessem isso alguns anos atrás, eu não acreditaria que eu seria capaz de fazer isso, apesar de ter sido o meu sonho, né. E graças a Deus, com muita dedicação, eu não desisti de estudar inglês, né. Eu sempre persisti, apesar, né, de me sentir, às vezes, meio desmotivada, meio desmotivada, né. Sempre persisti. Então, esse é o segredo pra você. Se você está se sentindo desanimado, o segredo é sempre persistir e você tem que desistir dessa ideia de desistir de aprender inglês. Desista de desistir, tá. O segredo é sempre focar nos seus objetivos, tá. Sempre escolha um quality time, tá. Veja aí um tempo de qualidade para estudar o idioma e eu tenho certeza que você vai aprender o idioma e alcançar os seus objetivos. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a motivar vocês a continuar e a persistir pelo idioma. Eu estou aqui do lado de vocês. Qualquer coisa que vocês precisarem, qualquer dúvida, escreve nos comentários, tá. No meu Instagram também, se vocês quiserem me seguir, sempre tem alunos mandando mensagens pra mim, me fazendo perguntas e eu sempre respondo, tá bom. Beijo e eu espero ver vocês sempre aqui. Ah, e parabéns pra nós, somos 8 mil, né, no YouTube. Eu acho que já são 8 mil. Eu olhei hoje de manhã, tava 7 mil, 960, eu acho. E obrigada pelo carinho de vocês, obrigada por me seguir. E é isso aí. Beijos. E sempre lembrem, desistam de desistir. Foco nos objetivos. Foco. Beijos. Tchau. Tchau.